Inconfundível Tito Paris com o Mr. Magic Nelson Freitas. Boa noite, Tito. Ei, Mariana, Mariana, onde você vai? Ei, Mariana, Mariana, ali está esperado. Boa noite, Tito. Boa noite, Tito. Ei, Mariana, Mariana, onde você vai? Ei, Mariana, Mariana, ali está esperado. Boa noite, Tito. Boa noite, Tito. Ele está perdido no mundo, para não que para. Ele está perdido no mundo, para não que para. Boa noite, Tito. 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 Obrigado. Moçava o pão para Tito Ferris, faz favor. E moçava o pão para essa banda, faz favor. Diz o Daniel assim um aplauso, meu amor. Obrigado. Tchau.